Olá, meu nome é Priscila Benítez, hoje eu sou professora aqui na Universidade Federal da ABC, na vaga de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Eu separei alguns pontos para contar para vocês das pesquisas que a gente desenvolve no grupo, no GPI, que é o nosso grupo de pesquisa em Educação Especial e Inclusiva. E eu gosto muito de lembrar que ele está fundamentado num tripé, num tripé que envolve pesquisas descritivas, que sustentam ali a parte de orientação às políticas públicas, principalmente o estudo de como que os nossos alunos com deficiência intelectual e com autismo estão terminando o ensino médio público e qual é esse desempenho pedagógico e esses programas de transições nos pós-escolarização. Então, quando eu penso do término, hoje eles chegam no ensino médio e concluem esse ensino médio. Então, como que eu faço essa transição garantida aí pelas políticas públicas centradas nas pessoas com deficiências no Estado brasileiro, que é um país marcado aí profundamente pelas desigualdades sociais. A gente também tem as pesquisas que envolvem as intervenções, as experimentações, tanto nos serviços de apoio à escolarização e ao trabalho em contraturno. Então, são os serviços que vão complementar ou suplementar esse processo educacional de crianças e jovens, como também no contexto da classe comum, junto aos programas colaborativos, a equipe pedagógica, as professoras, a gestão e direção escolar. E também temos as pesquisas no eixo da formação de profissionais, em que a gente entende educação especial numa perspectiva interdisciplinar, sobretudo entre as áreas da saúde, educação e assistência social, e como que nós pensamos, então, nessa formação inicial e continuada desses profissionais para a atuação de uma educação especial fundamentada na ciência. E aí eu trago mais dois dados interessantes sobre o planejamento educacional individualizado, que é um serviço que a gente tem de apoio, no caso, a vida acadêmica no contexto da universidade, e os dados estão bem interessantes em relação, muitas vezes, quando a gente não tem uma questão relacionada à aprendizagem, aos aspectos cognitivos, os impactos na parte de bem-estar, de autoconhecimento, de qualidade de vida, e diminuição de ansiedade, porque eu tenho um planejamento educacional individualizado que respeita o meu ritmo de aprendizagem e me proporciona equidade em relação aos demais estudantes, e isso garante a minha permanência e o meu sucesso acadêmico no contexto universitário. A gente espera que esses dados, um dia, sirvam aí para que a nossa própria universidade institua o planejamento, e não o plano, que é o documento que deriva essa ação de planejar, que envolve a contingência entrelaçada desses vários professores e serve de ocasião para a formação continuada desses professores, que isso seja institucionalizado como uma política de permanência que garanta a equidade dos nossos estudantes para a conclusão dos seus cursos. E, por fim, o programa de emprego com apoio e ensino de habilidades. Então, como eu iniciei o vídeo contando para vocês sobre esse perfil dos nossos estudantes, dos nossos jovens, que estão hoje terminando esse ensino médio e ainda não aprenderam a ler, apesar de terem passado todo esse tempo na escola, ainda não apresentam um comportamento matemático mais elementar possível, como para o uso do dinheiro funcional, para, enfim, vida independente na sociedade. Então, como que a gente tem trabalhado nessa perspectiva do apoio ao trabalho? Então, a gente tem investido esforço numa metodologia em que eles vão aprender essas habilidades, estão aprendendo a ler, a escrever, a contagem, a sequência matemática nas relações de trabalho. Então, é feito todo um planejamento personalizado em que eles estão inseridos no mercado de trabalho e também têm acesso à aprendizagem de habilidades importantes para o seu desempenho. Isso também fica como uma sugestão, pensando ali nos programas de transição no pós-universidade. Então, como que eu faço para pensar nessa questão da educação inclusiva de uma maneira transversal, trabalhando ali todos os seus pontos de encontro, de transição da escola, da comunidade ao ingresso, ao acesso à universidade, à permanência, à conclusão dos estudos e aí os programas, então, de transição para o mercado de trabalho, para uma pós-graduação, enfim, dependendo aí da escolha que a pessoa faça para a sua vida. Legenda Adriana Zanotto